Jatobá do Piauí tem pouco mais de 5 mil habitantes e fica a 130 quilômetros de Teresina. É um dos municípios mais novos do estado. Foi criado há 15 anos. Na decoração da praça no centro de Jatobá do Piauí, destaque para o símbolo produtivo da cidade, a melancia. E há motivos de sobra para a saudação especial à fruta. Em Jatobá do Piauí, a principal festa acontece no campo. A comunidade rural Tamarindo transforma o município na capital nordestina da melancia. No campo, é tempo de colheita da melancia, o principal negócio em Jatobá do Piauí. De cada hectare plantado, sai em média 25 mil quilos. Com a melancia, o pequeno município no norte do Piauí eliminou o desemprego, gera divisas e abastece mercados. É direto passeado em Teresina, aí vai para São Luís, vai para o Ceará também. Esses três estados que mais vai mandado para a safra. A irrigação funcionando, o que ela representa, qual a vantagem, o que pode mudar na vida do agricultor, do produtor de melancias em Jatobá do Piauí? A irrigação, faltando a chuva, a irrigação que a gente tem lá no ponto, salva o prantio. E se não tem a irrigação, a gente perde. Fica em sem a produção. Ajuda sim. Sem ele também é ruim, né? Porque enquanto, se hoje não tivesse a plantação da melancia, nós não estávamos aqui hoje trabalhando, né? Nós temos trabalhado aqui, né? Produção na roça, festa no povoado. Com direito ao tradicional forró pé de serra. Exposição dos maiores frutos da safra. Tem melancia com até 30 quilos. Em Jatobá do Piauí, a melancia é bem aproveitada. Da casca à semente. Nesta exposição, pelo menos 10 alimentos foram produzidos a partir da fruta. A partir da melancia, você pode aproveitar da casca, a tudo. Tudo da casca, você aproveita, né? Você pode fazer a migeléia, você pode fazer o doce em calda, pode fazer o doce em corte, pode fazer a cocada, pode fazer a rapadura, se quiser, pode fazer o doce de corte. Aí tem a parte de licor. Aproveita a casca, a semente e a polpa. Então, a casca é mais aproveitável ainda do que a polpa. Porque a gente faz mais doce, mais derivado da melancia com a casca do que com a polpa. Mas na gastronomia base de melancia, a maior atração na festa da colheita em Jatobá do Piauí foi a paçoca da semente, pelo sabor, valor nutritivo e efeito afrodisíaco da iguaria. A mulher é mais interessada porque o maior número de distúrbio hormonal é na mulher. Por isso, ela se interessou mais na palestra que a Maria Cantilde deu, que inclusive está repercutindo, viu, Maria? Mas será que dá resultado mesmo? Acredito que sim. Eu digo porque eu sou um consumidor, quanto mais, de melancia. E estou com meus seis pontos tanto. Vou muito bem, obrigado. Segundo dizem. E aí, secretário, a paçoca está aprovada? Está, sim. Excelente sabor. E tem os hormônios da semente da melancia. E mantém e melhora a virilidade do homem para ser mais homem e da mulher para ser mais mulher. É de grande importância, Elivaldo, esse curso aqui. Nós estamos com nove anos de festa da melancia. A matéria está presente desde o primeiro dia, desde o plantio da melancia, até os produtos que hoje, todo ano, se faz com essas meninas de casa. Todo ano, nós temos produtos novos para trazer para elas. E também, simvalorizando os nutrientes da melancia, que não se percam, só na venda da melancia natura. Então, essa produção de grande importância para a venda e para o consumo da família. Para cada vez mais enriquecer, tanto na renda familiar, como na alimentação mais saudável. Esse ano mesmo, eu observei que uma das produtoras que está ali na outra estande vendendo, ela está bem prática na fabricação da cocada. Quer dizer, tem tudo para ela crescer mais e aproveitar mais a melancia, principalmente na cocada, que ela dura mais tempo. E também, o tipo de embalagem, se torna mais barato o tipo de embalagem para vender a cocada. E é um produto que todo mundo gosta, né? Porque a cocada é tipo uma rapadurinha. Quer dizer, todo mundo gosta de almoçar tudo e tirar o gosto da comida com um pedacinho da cocada. Eu acredito que daqui para frente ela vai produzir bastante. E cada ano, mais gente procurando aprender mais. Toda vez que a gente chega aqui, tem mais gente nova procurando aprender, aproveitar a melancia. E eles têm tudo para mais na frente aqui, eles montam até uma cooperativa de doce, né? Porque a melancia é como se fosse o caju ou outros produtos, que você possa fazer várias atividades, ou variedade de produtos, né? Quer dizer, você passa a semana para fazer produto de melancia e você ainda tem coisas novas para poder apresentar. Quer dizer, tem tudo para eles crescerem aqui no Jotobá. Eu acredito que daqui para frente eles vão cada vez mais aproveitando o excelente. Com certeza. É preciso melhorar, é preciso melhorar a forma de produzir, observar o padrão orgânico e é preciso aumentar a produtividade. Tem o mercado certo, tem os compradores certos, é preciso apenas que aumente essa produção e os produtores consigam expandir mais esse mercado. Eu não tenho dúvida de que melhorou muito a economia da região. A questão da tecnologia também ainda há uma carência. Nem todos têm irrigação, mas eu acho que é o grande desafio para os governantes, é o grande desafio para o pessoal do município, para o pessoal do estado, para o governo federal, é fazer com que essas agricultores que produzem a melancia aqui não fiquem dependentes da chamada irrigação manual, que é aquela que você vai fazendo com o regador, ou então da produção de sequeiro. Mas ser uma produção irrigada e cada vez mais com uma tecnologia que dependa menos dos produtos químicos, da irrigação química. Música 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 Música